Comissão Anticorrupção, seco a salário, cargo chefia Rihun Ida Atos Lima, nebe sido que apresenta Riku Soin. Diretora Inspeção Monitorização Responsável, Declaração Rendimento Bens no Interesse CAC, Antoninho Alves da Cruz, informa. CAC arrola o cargo chefia Ramuto Criunhad, atosia Ruanulo Resinida. Nebetama on e realista, ato apresenta sirene Riku Soin Bacag. CAC arrola o cargo chefia Rihun Ida Atosia, ato apresenta sirene Riku Soin Bens no Interesse CAC. Comissão Anticorrupção, nebe sido que apresenta sirene Riku Soin, cac se aplica coima, rodicou osam por cento do anulo resinhar, cac se sirene salário mensal. CAC arrola o cargo chefia Rihun Ida Atosia, ato apresenta sirene Riku Soin Bens no Interesse CAC. CAC arrola o cargo chefia Rihun Ida Atosia, ato apresenta sirene Riku Soin Bens no Interesse CAC. Eta resiste rihun a sistema, platform online. Antesne Kak socializa on abacada a Ministeru. Ato resisto cargo chefia Sirene Riku Soin Bens no Interesse via online. A declaração não é online. A plataforma é online. A socialização do Ministério do Ciro para ter acesso ao link para a tabela registra online. Mas tem um mecanismo que não é. A gente tem um e-mail que não é. Cada e-mail que a gente tem um sistema que vai receber no e-mail e ativa os sítios de internet. Recursões, bens, não interessa, não becargo, se fiestira precisa, resiste a mecanismo, salário, pensão, carreta, motor, raio, uma, conta bancária, agregado família e conta bancária no seu lugar. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTL.